A partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. E o nosso tema, a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas dessa data em que gravamos, ontem à noite, decidindo que 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV há que ser destinado às candidatas mulheres, às candidatas. E quem vai contar pra gente, dizer melhor, que tipo de perspectiva isso abre, e a importância dessa decisão é justamente a senadora. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senadora. Obrigada pela oportunidade, mas eu acho que eu vou ser meio abusada, porque eu vou contar um pouco a história das cotas. Oba, melhor ainda, né? Vamos ter aqui o pacote completo. É, porque nós fizemos as cotas em 1995, depois do Congresso da Mulher em Pequim. Viemos com muito aplauso, foi uma coisa muito forte, foi a Hillary Clinton, que era a esposa, então, do presidente. Todo mundo só falava disso e nós viemos, nos juntamos, foi uma unanimidade grande, e conseguimos aprovar a lei das cotas. Olha, a reação foi terrível, né? Só aprovamos, porque naquele momento a mulher estava uma coisa assim... Sabe aquele momento quando tudo que a gente fazia, tendo chegado na China, com tudo que estava acontecendo, era um congresso sobre as mulheres? Então, as mulheres estavam no alto e passou. Bom, mas passou com muita relutância, muito veio para o Senado, onde tivemos muitos cortes, foi difícil, mas passou a cota, que não era obrigatória, então, mas era uma cota de 30%, acho que no Senado eles diminuíram para 25% e cortaram várias coisas, mas, de qualquer jeito, foi a primeira vez que nós exigimos, como outros países, que tem países que têm lista, né? Uma mulher sim, um homem não, uma mulher sim, um homem não, dois homens sim, uma mulher não, tem várias possibilidades. Por exemplo, a Argentina tem lista, nesse sentido, elas têm 38% de mulheres, e nós temos 10% de mulheres no Congresso Nacional. Não, países muçulmanos, né? Onde a gente sabe que as mulheres têm muito menos possibilidade de participação da sociedade, tem uma representação política maior que a nossa. Muito maior que a nossa, quase todos. Então, a nossa situação é uma situação muito vexaminosa. E essa lei das cotas teve uma reação também muito grande, para minha surpresa, de até mulheres, sem citar nomes, importantes, né? Acadêmicas, intelectuais, que dizendo que não precisava fazer isso porque as mulheres com seu valor chegariam lá. Olha, hoje está aí, 20 e poucos anos depois, para elas verem que com o nosso valor são pouquíssimas as que chegaram aqui. Milhares de com muito valor não chegaram. Ah, eu ouso dizer aqui, desculpa interrompê-la, que graças a essas valorosas mulheres, nós chegamos aqui na decisão de ontem, né? Mais ou menos, porque as cotas, eles não preencheram, inclusive, como devia ser. Eles punham uma secretária, a tia, punham qualquer nome, entende? No começo não era nem obrigatória preencher. Aí teve a primeira mudança, que foi uma mudança em 2009, né? Onde já teve uma nova redação, estabelecendo que do número de vagas resultantes das regras previstas, cada partido com ligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Porque antes a palavra era reservará. Reservar uma coisa, reserva, né? Preencherá, eles são obrigados a pôr um nome. E aí já mudou alguma coisa, né? Uma troca de uma palavra já teve mudança. E aí também teve, os juristas traduziram logo o entendimento da corte, né? Dizendo que essa troca de palavras leva à conclusão de que os partidos e coligações ficam obrigados a promover o preenchimento das vagas na proporção indicada pelo legislador, sob pena de indeferimento do registro de toda a chapa. Aí passou a ter uma punição, ou você põe 30 mulheres para concorrer, ou você sai do jogo, a chapa inteira é anulada. Quando teve isso, eles começaram a preencher com um pouco mais de seriedade. Nem tanto, mas um pouco mais, né? Aí, depois nós tivemos, em 2015, eu apresentei emendas que garantiram mais tempo na propaganda do TSE para incentivar a participação feminina. E os partidos tiveram que cumprir, mas durante a eleição, cinco minutos diários para as mulheres na propaganda. E também apresentei 5% do fundo partidário para as mulheres, que logo foi interpretado, que seria para capacitação de mulheres, coisas assim que ficam meio no obstáculo, né? E que não era muito eleitoral. E nós tivemos, né? Por exemplo, na última Convenção Nacional, foi interessante porque já teve impacto nos partidos. Alguns partidos não tinham Secretaria da Mulher. E nós colocamos que só poderiam receber esses 5% os partidos que tivessem Secretaria da Mulher. Então, isso deu uma rapidez nos partidos para se habilitarem a receber o fundo da mulher. E criarem só a Secretaria da Mulher, obviamente, comandada por mulher. Mas você vê como vai aos poucos, como é sofrido. Como é luta, né? É uma luta para coisas desse tamanhinho. E foi muito bom, porque logo depois, esse recurso de 5% foi aumentado para 30%. E já foi aí para uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando iniciativas de 20 anos atrás, né? Que foi da minha lei, da cota de 30% para candidaturas femininas. Você vê que sempre o judiciário, ele está muito atento para essas questões que são mais polêmicas. Porque o judiciário tem ajudado, né? E ele tem conseguido... E que todo passinho é importante, né? É um desdobramento, né? É um desdobramento. Mas, por exemplo, o que foi muito legal ontem foi o voto da Procuradora-Geral, Raquel Dodge. Foi um voto muito claro, muito preciso. E uma das frases que eu gostei foi essa. Essa consulta que as senadoras e deputadas estão fazendo é tão legítima quanto necessária. Quando há financiamento público, indutor de política pública de igualdade de gênero na vida partidária e nas campanhas eleitorais, o Estado brasileiro patrocina dessa forma o aperfeiçoamento do regime democrático e a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Porque, na verdade, o que nós vemos, nós somos 52% da população e 10% no Congresso. E a gente batalha. A gente faz tudo para que a mulher possa ter uma possibilidade maior. E aí eles gostam muito de dizer que a mulher não quer ser candidata. Eu não jogo pedra em quem não queira ser. Por quê? Ela vai concorrer sem a oportunidade igual. Porque ela nunca tem o recurso igual, há tempo de televisão igual. E se mata de trabalhar para conseguir alguma coisa. No fim, ela acaba não sendo. Então, é um preço muito grande, porque a geladeira, naqueles meses, vai ser vazia, porque ela não faz as suas obrigações da casa, como vai ser cobrada. Deixa os filhos, o marido não sei como. É um sacrifício grande e ela não consegue caminhar. Então, o que foi conquistado, eu diria, no dia de ontem, né? É um dia para nós histórico. Acho que foi 22 o dia de ontem, né? 22 de maio. 22 de maio vai ter que ficar. É que o Supremo já tinha dado 30% do fundo partidário para as mulheres. E essa consulta foi feita porque as senadoras e deputadas ficaram na dúvida. E o fundo eleitoral? E o tempo de TV, rádio? Foi feita uma consulta para saber o restante, 30% também, com mais ou menos expectativa, mas a gente sabe que é muito duro também, né? Acostumada com a dureza da luta, né? É, mas nós tivemos a sorte excepcional de ter uma mulher, duas mulheres feministas, a Raquel Dodd, na Procuradoria Geral, que eu tenho visto seminários que ela tem feito pela mulher no Ministério Público, tudo, já deu para perceber o perfil dela para a mulher. E a ministra Rosa Weber, que tinha já promulgado a lei anterior dos 30% quando foi consultada, né? Então, e tem sempre uma postura em defesa também dos direitos da mulher. Então, nós tínhamos uma expectativa que pudesse ser, nós íamos ter esse apoio. Mas nunca se sabe, né? Como você disse também, a gente está acostumada a nem sempre dar certo. Bom, aí fomos para lá e foi, primeiro, o tribunal deliberou outros assuntos, o nosso assunto era o último. E quando a Procuradora Geral leu o seu parecer, olha, mas era tão bom, mas tão preciso. Eu falei, meu Deus, então agora acho que nós temos chance de ganhar, porque a ministra não vai fazer muito diferente, né? E o voto da ministra Rosa Weber também foi do mesmo calibre, no mesmo nível, de compreensão do fenômeno que é nós termos tantas mulheres que não têm acesso às casas legislativas e a diferença da contribuição. Isso que é importante. Eu acredito que nós não somos melhores, nem piores que os homens. A nossa contribuição, na maioria das vezes, é diferente. É um olhar diferente. É como numa casa. Você tem um problema, o pai vê de um jeito, a mãe vê de outro, porque são experiências e bagagens que vêm da avó, da tia, da avó, da mãe, da bisavó, cuidando de doente, de idoso, de criança, que faz um olhar com esse tipo de sensibilidade. Parece que no cérebro também tem algumas coisas que são diferentes. É verdade. A gente tem essa preocupação. Então, não tem sentido as mulheres terem 52% da população. Não tem um olhar. Até hoje, uma colega, a senadora, brincava. A gente deveria ter pedido mais do que 30%. Nós somos 50%. Falei, olha, eu já estou numa humildade que você não tem ideia. Achei que 30%. Grande vitória. São grandes vitórias. Não, e é não só do fundo, como é do tempo de TV e rádio. Isso é bem consistente, né? Não, o de televisão é uma coisa fantástica. Isso já muda a cara do Congresso no ano que vem, né? É para o ano que vem. As próximas eleições não serão as mesmas. E depois, no final, no começo de 19, com as novas deputadas e senadoras, nós teremos um número muito maior. Tenho certeza. E vai fazer uma revolução. E vamos ver exatamente se, inclusive, há um resgate, há uma aproximação da sociedade, da classe política, né? Um resgate da classe política. A gente espera. Dessa aproximação, né? Eu acho que a mulher entrando, ela muda um pouco como as coisas acontecem. Você sabe que até em votações, nas comissões, eu percebo isso, né? É mesmo? Sim, muda, muda. Bom, nós vamos estar aqui para ver e vamos chamar você para acompanhar com a gente, senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. De nada, hoje é um dia de grande comemoração. Hoje é dia de comemorar. Eu agradeço também a sua presença, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800-612211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho